Um dos serviços mais admirados pelos brasileiros, os Correios, vem sendo usados como uma solução logística do crime. Sem a menor cerimônia, traficantes e falsários despacham drogas, cédulas e até armas, como se fossem uma encomenda postal qualquer. A polícia tem realizado importantes apreensões, Diciane. Pois é, mas a presença dos Correios em todo o território nacional e a falta de uma vigilância compatível, sobretudo em agências menores, favorecem a ação dos criminosos. É o que a gente vai ver agora na reportagem da Samara Bastos. São milhares de correspondências todos os dias. Encomendas de tudo quanto é tipo, tamanho e utilidade. Usar os Correios para o transporte é a garantia de que o produto vai chegar. Mas nesse vai e vem de caixas e envelopes, tem produtos de origem ilícita. Criminosos usam cada vez mais o serviço de correspondência para enviar armas, remédios, drogas e até dinheiro falso. Depois do estado pandêmico, a criminalidade migrou para os crimes digitais e hoje, atrás do uso do Correio, como transporte de entrega, por exemplo, de droga, existe uma organização criminosa, existe um traficante que vende a varejo e a forma que ele encontra de entregar no país inteiro é usando os Correios. No ano passado, uma operação conjunta entre Polícia Civil e Receita Federal encontrou mais de 50 quilos de drogas como maconha, êxtase, cocaína, crack e metanfetamina. Mercadoria avaliada em 3 milhões e meio de reais. As drogas estavam espalhadas em 3 mil pacotes e foram interceptadas numa central de distribuição na zona norte do Rio de Janeiro. Entre as falsas encomendas, até um de pelúcia escondia cocaína. Doze criminosos foram identificados. O traficante que recebe dinheiro, ainda que seja para vender 30 gramas de maconha, ele está comercializando o tipo penal do tráfico de entorpecente, ele prevê várias condutas, inclusive vender. Pode ser a varejo e pode ser a granal, mas vender droga é crime de tráfico de entorpecente. Em outra operação, a Receita Federal conseguiu interceptar o envio de 10 mil reais em notas falsas. Encontrar pacotes com produtos ilícitos ainda é um desafio para a polícia. Os criminosos escolhem muito bem qual é a agência que eles vão postar à mercadoria. Em geral, a maior parte das drogas, armas ou mesmo os remédios falsos é postada em agências menores e em bairros afastados, onde tem pouca fiscalização. Por isso, a polícia precisa contar com o serviço de inteligência para interceptar o envio desses produtos. Tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil, descobrir que aquele alvo criminoso traficante de droga está utilizando o correio, via de regra, é por interceptação telemástica, por interceptação telefônica ou até um preso que confessa e narra toda aquela estrutura. Em outra operação, os policiais encontraram réplicas de armas, munições, remédios para emagrecer e anabolizantes. O material veio do Paraguai. Nesse caso, o crime foi descoberto com a ajuda desse aparelho Raio-X, usado pela Receita Federal no combate a envio de mercadorias ilegais. A gente conseguiu detectar facilmente a presença de miras telescópicas, que são utilizadas em armamento. Detectamos também a presença aqui de invólucros, onde são colocados lança-perfume, que é uma droga, não é permitida a sua venda. E a gente consegue detectar uma gama muito grande de material. O aparelho é de última geração, portátil e fácil de ser utilizado em qualquer ação. Ele é útil em operações que a gente faz em outros ambientes, que não seja aeroportuário e portuário. O porto também não tem muita utilidade, porque a gente normalmente tem cargas contenizadas, em que as distâncias delas são grandes em relação ao equipamento, mas ele também não pode ser utilizado em revista em corpo de pessoas, porque ele é como um emissor de Raio-X, ainda que seja de baixa potência, nós não temos autorização para fazer revista pessoal. O Raio-X já ajudou a detectar armas em locais improváveis, que dificilmente, sem a ajuda da tecnologia, a Receita Federal conseguiria encontrar. Detectamos drogas e armas dentro de tanques de combustível, dentro de pneus de veículos, dentro de estepes. Então ele tem uma utilidade bastante interessante. Ele possibilita que a gente coloque a mercadoria em várias posições diferentes para poder fazer um batimento, uma checagem e identificação de produtos irregulares. Mas apesar da tecnologia, do intenso trabalho de investigação e das inúmeras apreensões, segundo os especialistas, muito produto ilícito ainda é enviado por correspondência. O Raio é uma das instituições mais seguras, com o maior respeito da nossa sociedade. O custo não é muito alto e atinge, ele tem uma malha muito grande. Então você consegue vender remédio falsificado, anabolizante, droga. O que você entender que pode vender, inclusive produto de crime, através da saída do Iapoc e entregando literalmente um chuí.